Ai cachorro, ai cachorro Me chamou de cachorro, me chamou de safado Me chamou de cachorro, me chamou de safado Depois que senti a pressão, lá no meu colchão Depois que senti a pressão, lá no meu colchão Me chamou de cachorro, me chamou de safado Me chamou de cachorro, me chamou de safado Depois que senti a pressão, lá no meu colchão Depois que senti a pressão, lá no meu colchão Ai cachorro, ai cachorro Michael C10, Michael C10 A qualidade do seu automotivo Me chamou de cachorro, me chamou de safado Me chamou de cachorro, me chamou de safado Depois que senti a pressão, lá no meu colchão Depois que senti a pressão, lá no meu colchão Ai cachorro, ai cachorro Ai cachorro Eu sei se tal, mal no meu colchão Eu sei se tal, mal no meu colchão Obrigado.